E aí já estamos carregando o carro Ainda tem colete lendo da carga que eu bode aí lá E aí tá doido Colar aqui em cima né Carregar e depois vamos ver pra onde é que nós vai Agora já é 10h30 quase 10h30 passada é Eu achei que eu ia pegar os 3 pacotes aqui Vamos pegar de um por um ainda pra ajudar E aí 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 a graça de Deus já estamos carregando carro E aí E aí E aí Cristal é show 16 paletes 2 entregas E aí 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 o cara prova a bateu a beleza para nós e coisa pior mundo tem ele estava para ficar empenhado com bateria um fim de bateria pichai ai ai oi 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 e aí e aí e aí a média vai para o estouro O voo aqui atrás, tomando o para-choque, nada me arranca o para-choque, não tá certo. Vamos gastar diesel, tá barato, né, quase seis reais o diesel pra tá deixando o caminhão do gado, aqui é doido, é um alto fácil. E aí, eu tenho um carro carregado, um mal-nado, já tomei banho, tudo certo pra dar errado. Vou gastar aqui na frente pra tirar uma... uma patinha, hein. Eu ganhei uma cinela, ele ganhei de agora. Ai, 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 mas tá calor, tô caminhando sem desligar dentro daquela hora. Cheguei daí, e com medo de desligar e não pegar mais, né. Cê tá doido. E aí, ó, aquela pateira. Agora vamos dar, direitão pra casa, né. Duas entregas, uma ali na cidade industrial, e até no cajurô. Cargurô, bits. De frente não fica bonito, cargo. Nem adianta tirar. Que esquisita foto. Cê tá doido, moço. Mas tá calor, tá calor, 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 assim que aí. Vou derreter. Ai, meu Deus, vinte pras duas, já. Tô doze no meio-dia, o caminhão ligado, ingresso. Cê tá doido. Ai, nem estendi a roupa, nem estendi nada. Não, mas eu sou burro. Burro igual uma égua. Eu vou ter que botar uma GPS pra sair dali, porque a mão tá saindo, saindo dali. Nossa, trava, ó o bagulho aí. Ó. Nossa, que é que tá? Eu vou ter que botar umaには. Eu vou ter que botar uma garrão. Nossa, que é que tá aqui? Eu vou ter que botar uma garrão. Nossa, que é que tá mebrado. O que mais cê tá alegre daquele vídeo de lá? Isso daí já pôs uma carga pra mudão ou não? Abriu o vídeo pra entrar um vento na Gaia e agora vamos dar, né? Tchau, obrigado. Agora se tem coisa melhor do que o cara carregar bem cedo, não existe. Passei baú, passei baú já na toda. Vou chegar em estado, em estado não, em Curitiba umas oito, oito e meio, nove horas da noite. É bom demais. Só o ruim, o ruim de andar de dia é o calorelo. Nossa, mas é calor. Mas tirando que o fato do cara, que o cara vai chegar cedo em casa, não tem pra bater. Tem. Não tem. Tem. Não vou dentro de dia a noite, todo meio descansado. Só o que leva. Pra amanhã descarregar, e carregar de novo e tal. Três horas da semana de novo. Vou botar pra faturar. Tô. 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 Ele aí em baú, ali no John Victor, ali pra tomar uma coca. Ele desliguei o caminhão, batei chave e ele não... Agora eu não sei se é a bateria ou se é o arranque, tá pesado. Ele fica aí, nhen, 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 nhen. Eu acho que é a bateria. Se o arranque tinha torrado, já. Meu Deus, que serve só a bateria, é só trocar, botar outra e já é. Meu Deus, que estou com fome, daí não comi nada. Comi um pão com ovo da manhã e uma traquina da tarde. Ah, é, seis e meia aí, ó. Bora aí, eu vou pegar um salgado pra comer. Ah, disfarçada. Tem que ser jogada rápido daí, porque eu não posso desligar o caminhão. Que coisa, né, coisa. É seis e vinte agora. Ali, ó, vamos ver Curitiba, duzentos km. 180 kmz. 100 kmzinho. 500 kmz o cara faz em três horas. Então seis, sete, oito. Oito e meia. Oito e meia. Vou estar nove horas da noite, attalá. Eu quero dar uma paradinha, pá. Nove horas da noite. Se Deus quiser, quero estar encostado na entrega E coordenado E quem vai dormir está aqui, moço Meu Deus Caramba, aproveitar bem a descida nesse subidão aí, Deus doido Caramba, nunca mais sobe Ah Então, Adina Diz Um Jesus Legenda por Sônia Ruberti